Bota aí, vamos ganhar! É o Sato, não é o meu amigo. É o Sato, é o Sato, é o Sato! É o Sato, é o Sato, é o Sato, é o Tecnologia, é o Sato! Grita, grita, grita! Vou matar de coragem! E eu sou uma vez, mas eu sou um perante, eu tenho uma postada, eu tô pra mim! O que aconteceu? O que pode acontecer, cara? Para por baixo. Não pegou ordem. Mas na mão da loja. E ainda nãouma, só pra baixo, das bro das bro das bolas. Piora第一 Normally. Caramba, né? Caramba! Caramba! Fique bem, fazer com a choca! O que é o Brasil? Eu quero esse tipo de coisa, mas não quero tudo mesmo. Ele deu o dinheiro, mas ele não vai pegar a cabeça. Eu não vou dar a cabeça, eu não sei mais a luz. Ele tá com a verdade, eu não sei. É, eu não sou brilhante. Ele não quer dizer que não é o negócio. É, não é o negócio. É, não é o negócio. Eu não vou dar a cabeça. 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 É defesa. É defesa. E aí, o senhor tem uma coisa e liga o que ele não vai ficar com um garoto aqui pela Bom, vamos lá! E aí, vai! Não mata o outro! Vai para a outra! Ficou alto! Vai para a outra! 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 É, mano! É só uma pedaça. É. Caramba, cara. Esse da praia que ele não sabe nele. Que corte. É uma pedaça. É uma cara. Aí é caixão, filho. Não cai não. O que é o caixão? O que é o que? Não cai o que? Não cai o que? Não cai o que? Não cai errada. Sim. Amor tirou. Que quer você? Não cai. Caraca. Caraca. Ainda se bagulhar. Estou ligado. Estou ligado. Estou ligado. Estou ligado.